Como é bom ter presidente, olha só, a Argentina agora tem o dólar coldplay, o dólar catar e mais um monte de dólar, o dólar blue, o dólar oficial, o dólar não sei o que lá. Vamos entender essa bagunça? Por que está inventando essas coisas malucas aqui do dólar? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por TNT, Babu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Como é bom ter presidente, né? Olha só. O que aconteceu na Argentina? Vocês sabem, a Argentina está com um problema de falta de dólares. A Argentina imprime dinheiro para bancar o seu custo interno, para bancar o salário de funcionários e coisa e tal, a inflação está explodindo lá. Só que, além desses problemas todos, o governo argentino precisa pagar a dívida externa, pagar um monte de compromissos em dólares. E aí acontece o mesmo problema que aconteceu, por exemplo, no Sri Lanka. O Sri Lanka quebrou porque não tinha dólar para comprar as coisas lá fora, não tinha como comprar combustível, porque se compra em dólar e coisa e tal. Então, o que acontece? O governo argentino pode imprimir um monte de pesos, mas na hora de transformar esses pesos em dólares, você tem um problema. Qual era o problema que a Argentina estava tendo? Ela queria transformar o peso em dólar, então queria se livrar do peso e comprar dólar. Ao mesmo tempo, os próprios moradores da Argentina queriam fazer a mesma coisa, né? Óbvio. Você sabe que o dinheiro que você está recebendo está sendo altamente inflacionado pelo governo. Você sabe que ele vai perder valor. A gente passou por isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, durante muito tempo, o dólar era investimento. Aliás, hoje em dia ainda é meio que é, né? Não estamos muito longe disso, não. Mas não é uma coisa tão escabrosa quanto é na Argentina. Na Argentina está tendo inflação de 10% ao mês, 100% ao ano. 10% ao mês não, mas quase lá. 8% ao mês. 10% ao ano. Ou seja, a inflação anual no Brasil é a inflação mensal na Argentina. Então, realmente, você tem que se proteger. Você tem que comprar dólar. Você não pode ficar com dinheiro com aquele peso que vai perder valor, né? Então, o que você faz? O que acontecia? Como tinha um monte de gente, tanto o governo argentino como os cidadãos argentinos, querendo trocar peso por dólar, o que acontecia? O valor do peso caía, o valor do dólar subia em peso. Isso prejudicava o governo argentino. Então, o que a Argentina fez? Congelou o câmbio. Já congelado há algum tempo o câmbio lá, né? E aí, como é que fica? Se você for aqui no valor do peso em dólares, né? Ou seja, o valor do dólar em pesos. Aqui, ó. Tá em torno de 150. Repara como é que é crescente o valor. Aqui, ó. No dia 12 do 9, que tá aqui embaixo, era 142. Aí foi subindo, tá 151 aqui. Agora, no dia 13 do 10, né? Ou seja, o valor do dólar só vai subindo em pesos, né? Por quê? Porque a moeda lá tá deflacionando. Então, os argentinos querem comprar isso daqui. Só que aí, o que acontece? O governo cria esse câmbio controlado por ele. O que quer dizer que quando ele for comprar dólar, é nesse valor, pela lei lá. Quando os argentinos mesmo vão comprar dólar, eles têm que usar o chamado dólar blue. O dólar blue é o dólar que não é pelo câmbio oficial. Por quê? Porque esse câmbio aqui é só pro governo argentino. Os argentinos em si não podem usar. Aí, o valor é 300 pesos por dólar. Que tal o câmbio dólar blue lá na Argentina, né? Então, o valor é altíssimo e coisa e tal. Ou seja, o governo argentino ferra o povo argentino, o indivíduo argentino, três vezes. Primeiro, ferra ele na hora de cobrar imposto, porque imposto é roubo. Depois, ferra ele imprimindo um monte de peso pra poder bancar as despesas do governo. E isso causa inflação e perda do valor da moeda. E terceiro, ainda ferra ele proibindo ele, criando taxa de câmbio específica pra isso, né? E criando um monte de dificuldade pra você trocar o seu peso por dólar. Porque mesmo com toda essa maracutaia aqui, o governo argentino não tava conseguindo juntar dólar para pagar os compromissos dele. Então, tô nessa loucura lá. É aquilo que eu falei pra vocês. O governo argentino, o Alberto Fernandes já desistiu já. Ele sabe que não consegue governar. Ele só tá esperando a eleição do Brasil, porque se o Lula ganhar aqui, ele tem expectativa do Lula ajudar ele lá na Argentina. Vão querer botar essa conta pra você, brasileiro, pagar. Mas, felizmente, a gente sabe que o Lula não vai ganhar. O Alberto Fernandes vai se ferrar mais uma vez. Tomara que o mais rápido possível. Mas, enfim, aí o que acontece com isso? A gente já fez uma reportagem outro dia falando que tá começando a faltar produto nas prateleiras argentinas. O que é isso? São empresas que compram produtos importados ou que a fabricação daquele produto envolve insumos importados. Então, ela tem que importar alguma coisa pra produzir aquilo. Só que ela não consegue importar, porque com esses dólares proibitivos aí, cheio de gatilho pra proibir usar o câmbio, a empresa não consegue importar. Então, tá faltando produto. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, aconteceu que o Coldplay, que é uma banda muito conhecida, americana, eu acho. Não sei se é americana ou inglesa. Mas é uma banda muito conhecida. Eu confesso pra vocês que não sou muito fã dela. Mas é uma banda de pop rock aí. E ela vai fazer, já tava combinado, vai fazer 10 shows na Argentina. Já estão todos lotados. Olha só, esse daqui é o do Coldplay no dia 25 de outubro, no estágio do River Plate, sold out, já tá tudo vendido. São 10 shows no total que eles vão fazer em várias cidades argentinas lá. Só que qual que é o problema? Com as regras que o governo tá colocando agora pra impedir você fazer câmbio, impedir trocar pesos por dólar, como é que ia pagar a banda? Os caras que organizaram os shows falaram, e caramba, quebramos, porque a gente vendeu os ingressos em pesos, temos um monte de pesos aqui na nossa mão, a gente precisa trocar esse peso em dólar, porque os caras do Coldplay não tem o que fazer com o peso, né? Eles vão querer receber em dólar, né? Então, como é que vai pagar os caras e coisa e tal? E aí, dá merda. Aí tem que o governo falou, não, vamos fazer o negócio aqui. É aquele negócio. Começa a criar os gatilhos lá do negócio. E agora, o dólar Coldplay. O dólar Coldplay tá no valor de 200 pesos por dólar. Ou seja, eles arrumaram um jeito que não é nem um dólar tão favorável, tão baratinho quanto o câmbio oficial, que poderia ter sido feito. Normalmente, numa situação normal, seria pelo câmbio oficial, né? Porque eles fizeram realmente uma contratação de um artista estrangeiro pra tocar lá. Então, isso deveria, pela lei argentina, ser feito câmbio pelo câmbio oficial. Mas não pode. Porque o governo quer trocar todo o peso dele nesse câmbio oficial e não quer deixar mais ninguém trocar nesse câmbio. Aí troca num câmbio mais caro, 200 pesos, que é o tal do dólar Coldplay. Ainda é melhor do que os 280, quase 300 pesos, que hoje é o dólar blue, né? Que é o dólar livre, digamos assim. E qualquer um consegue trocá-lo nas casas de câmbio da Argentina. Então, fizeram esse gatilho. Ainda ferraram o pessoal que organizou os shows do Coldplay. Porque, no final das contas, eles vão receber menos em dólar do que estaria previsto, né? Eles estão com a mesma quantidade de peso. Mas agora, ao invés de trocar cada 150 pesos por um dólar, é cada 200 pesos por um dólar. Governo ferrando a galera mais uma vez, né? Bom, mas não foi só isso, não. Também tem o problema da Copa do Catar, né? A Copa do Catar está vindo aí no final do ano e tem muita gente que quer viajar para o Catar para ir assistir o jogo, para assistir as coisas, né? E a gente falou, já viu até o problema que teve a figurinha da Copa. Por que teve o problema de figurinha da Copa? Era o mesmo problema. Porque a empresa de figurinha precisava trocar peso por dólar, né? A empresa não funcionou na Argentina. É uma empresa multinacional. Tem que trocar por dólar. E aí estava com toda essa dor de cabeça com relação ao câmbio lá na Argentina. Enfim. E agora tem o dólar Catar. Aí o que é o dólar Catar? Todas as agências de viagem que estão vendendo pacotes para a Copa do Mundo, para o pessoal argentino que quer ir lá no Catar assistir a Copa do Mundo, tem um peso especial. É o peso de 300 e brau, 314 pesos por dólar. Ou seja, é ainda mais caro. Então, se você é um argentino e planeja viajar para o Catar, eu vou dar uma sugestão para você. Pega um ônibus até Porto Alegre e compra um pacote em Porto Alegre porque vai sair muito mais barato no final das... Bom, por que não dá, né? Porque o cara tem peso, né? Não tem como evitar esse tipo de coisa. O cara está com peso, tem que transformar aquilo em dólar de alguma forma, de alguma forma vai se ferrar de qualquer jeito. Porque, na verdade, é até mais caro ainda do que o dólar blue, o dólar Catar, para desincentivar os argentinos a viajarem para o Catar. O governo te ferra cobrando imposto, te ferra imprimindo dinheiro e botando imposto inflacionário em você, te ferra mudando, criando um monte de escadinha de câmbio maluco e coisa e tal. E se você é um argentino de sorte, tem um bom negócio, consegue ganhar dinheiro, você ainda quer viajar para ver a Copa do Catar, o governo ainda te ferra e está cobrando mais caro ainda, até do que o dólar normal, para você viajar para fora do país. Olha que coisa, né? É muito triste isso. Esse pessoal socialista, realmente, aí você vê como é que aqui no Brasil, a gente não está, não está nenhuma maravilha, eu não estou dizendo isso, mas estamos muito melhor nesse ponto, que tem o valor do dólar. O valor do dólar, o que você for, o que você compra, troca na casa de câmbio, troca onde você quiser, bem ou mal, a gente consegue ter uma balança comercial equilibrada, conseguimos ter, graças à economia liberada, o foco em diminuir o tamanho do Estado, diminuir os gastos do Estado, ao invés de focar em fórmulas mirabolantes, de gerar dinheiro para bancar o Estado, a gente está conseguindo melhorar muito. A Argentina, ela tem uma boa qualidade econômica, a Argentina era muito mais rica que o Brasil no passado, por isso que ela ainda tem um bom PIB per capita, ainda tem uma boa situação, mas isso está acabando rapidamente, houve uma época que o Brasil era o irmão pobre da Argentina, a gente já está chegando perto, e muito em breve vamos ultrapassar a Argentina nessa questão de qualidade de vida e riqueza, pode apostar. Olha que loucura isso, esse cara da Argentina, esse negócio de eleger socialista, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.